O Brasil obviamente não pode fingir que não viu um presidente tentando pegar pra si um objeto que vale 16 milhões de reais, quando a gente totaliza todas as caixas são quase 18 milhões de reais e que pertencem ao Estado brasileiro. Se aconteceu dessa maneira, o nome disso é, na verdade o nome disso é peculato. Mas a gente só chama de peculato porque é você desviar algo que pertence ao Estado brasileiro pra si. Porque na prática é roubo, é a mesma coisa, é coisa de ladrão, se aconteceu. Da maneira como entendemos que aconteceu até agora pelos indícios que temos. Bolsonaro disse que só soube das joias em 2022. Isso é mentira. Isso é mentira. Ele deu ciência da existência de uma das caixas que recebeu, que levou pra casa, ou melhor, pra casa do Piquet, em novembro daquele mesmo ano. Ou seja, pelo menos um mês antes é comprovadamente verificável por meio de assinatura que ele sabia da existência daqueles objetos. E há várias tratativas, por meio do Ministério de Minas e Energia e do próprio Palácio do Planalto, pra tentar destravar a caixa mais valiosa que tava lá na alfândega em Brasília, em Guarulhos. O presidente quer que a gente acredite que tudo isso ocorreu sem a ciência dele? Com a participação do seu próprio ajudante de ordem? O voo da FAB sendo deslocado até Guarulhos pra tentar pegar essas caixas? Mas tudo isso aconteceu sem que ele soubesse? Improvável. Mas o depoimento tem uma série de contradições, uma série de mentiras facilmente verificáveis. Essas são algumas delas. E não... Talvez o presidente não tivesse alternativa, né, Elen? Porque se tudo aconteceu como parece que aconteceu, é difícil você explicar o inexplicável. Bastante difícil, né? Até porque, é, das oito tentativas documentadas de resgate das joias, três foram em 2021, uma delas saiu direto do gabinete da presidência. Então não tem como ele ter sabido disso só em 2022. Pelos documentos do governo dele, que contradizem essa versão que foi apresentada. A versão de que não ficar mal de forma diplomática com a Arábia Saudita... Isso é ridículo. Então a solução é guardar pra ele? É, eu não vou ficar mal, eu vou guardar pra mim. E outra, o entrave só foi criado porque o governo se recusou a seguir as regras. A lei brasileira, que é você anexar aquele objeto ao acervo do Estado. Essa oportunidade foi oferecida ao então ministro Bento Albuquerque, ali mesmo, em Guarulhos. Basta que o senhor preencher, o senhor é ministro, pode assinar esse documento, pronto. O senhor vai levar essas joias e automaticamente elas estão anexadas ao Estado brasileiro. Não há vexame diplomático algum aí. Tudo feito da maneira como tem que ser feito. Quer expor no museu? Quer deixar numa dispensa? Quer colocar embaixo de um vidro no Palácio do Planalto, no Congresso, pra que as pessoas possam apreciar? Ou um dia quebrar? Faça o que bem entender com elas. Contanto que elas sirvam ao Estado brasileiro. Agora, pra evitar um atrito diplomático, o presidente vai lá e resolve pegar pra ele as joias de 16 milhões. Ou seja, nada para em pé. Aguardemos pra ver se o presidente vai se ver enrolado com este, que talvez seja o menor de seus problemas. Porque o inquérito das fake news, o inquérito do 8 de janeiro, esses sim. Esses aí são coisa muito mais séria. As joias também são. Mas esses, certamente, hoje, talvez tirem mais o sono do ex-presidente do que as joias do príncipe saudita.